Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou falar sobre a possibilidade do filme Amizade Desfeita 2 ganhar uma continuação. E vale lembrar que no dia que eu estou gravando esse vídeo, a Netflix e o estúdio responsável pela produção ainda não confirmaram se o filme terá uma continuação. Porém, existe sim uma grande possibilidade de Amizade Desfeita 3 acontecer, e eu digo isso pelo fato do diretor e roteirista do filme, que é o cineasta Steve Susco, ter dado uma entrevista onde ele disse que existe uma grande possibilidade do terceiro filme da franquia acontecer. E nesse mesmo pronunciamento, ele disse que só depende do público para que essa sequência aconteça. E nos cinemas, o público já deu a sua resposta, pois o filme deu um baita lucro nas bilheterias. E agora vamos ver como será a audiência e o enganjamento de Amizade Desfeita 2 na Netflix. E se o filme tiver uma boa audiência na Netflix, é muito provável que essa sequência acabe acontecendo. Então é isso, a princípio não existe nenhuma confirmação sobre Amizade Desfeita 3. Mas se o filme realmente acontecer, só deve chegar na Netflix daqui a uns dois anos, ou seja, em maio de 2023. E você, já assistiu Amizade Desfeita 2? Gostou do que viu? E não vê a hora da Netflix se confirmar a continuação? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito. Mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Tchau, tchau.